Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes foram, eram formadas apenas por seis caracteres alfanuméricos, foram acrescidas de uma letra, passando a ser formada por sete caracteres. Isso é história. Sendo que os três primeiros... Ó, agora começa, ó. Os três primeiros caracteres devem ser letras, D326, e os quatro últimos devem ser algarismos de zero a nove. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados. Ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a zero. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Bora lá, então, galera. Vamos aqui comigo. O que diz essa questão aqui, galera? Vamos lá. Vem aqui comigo. Vem cá. Gente, se liga na parada. Se liga. Você tem que se ligar nisso. Ele quer saber quantas você pode formar. Você vai fazer o quê? Você vai achar o total de placas. Tá bom? O total de placas. Menos aquelas que têm os algarismos iguais a zero. Aquelas placas, né? Que têm os algarismos iguais a zero. Iguais, né? A zero. Tudo bem? Por quê? Você pode usar qualquer placa. Menos aquelas que têm os algarismos iguais a quem? Iguais a zero. Então, pode usar qualquer placa. Menos aquela que tem o algarismo igual a quem? Igual a zero. Tá legal? Então, bora lá fazer isso aqui. Gente, o total de placas. Como é que eu faço para achar o total de placas? Vem comigo. Total de placas é fácil. Você tem... Deixa eu sair daqui. Peraí a gente ganha espaço, tá? A gente ganha espaço. O total de placas. Galera, vamos lá. Achando o total. Total de placas. São três letras seguidas de quatro algarismos. Ok? Então, pode repetir. São 26 letras. Quantas você tem para a primeira? 26. Para a segunda, 26. Para a terceira, 26. Aqui você tem 10. 10, 10, 10. Tudo bom? Multiplicando todo mundo. Tá? Você vai ter 26 ao cubo, vezes 10 elevado a 4. Deixa assim, porque tu já bateu o olho na resposta assim. Tudo bem? 26 ao cubo, vezes 10 elevado a 4. Show? Pronto. Agora, eu tenho que achar aquelas placas com algarismo zero. Tá? Quantas placas tem o algarismo zero? Todos os algarismos zero. Você vai ter 3. E aqui você vai ter 4. Não? 3 letras. Primeira letra, explica qual é o algarismo zero. Pode começar tudo em qualquer letra. 26. 26. 26. E aqui fica 10. 10 não, perdão. 10 não. Tá maluco? Aqui você só vai ter uma possibilidade. Aqui uma. Aqui uma. E aqui uma. Por quê? Só pode ser quem? O zero. Daí você vai multiplicar todo mundo. E a brincadeira vai ficar 26 ao cubo. Show de bola. Tranquilo. Tranquilo aí. Zero trauma. Vai ficar 26 ao cubo. Então, para chegar a minha resposta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir para cá, tá? Para dar a resposta. Para dar a resposta, eu vou vir para cá. Para chegar a minha resposta, deixa eu apagar aqui. Para chegar a minha resposta, eu vou vir para cá. Aqui o espaço acabou. Deixa eu ver. Para chegar a minha resposta, eu vou vir para cá. Ó. Para chegar a minha resposta, eu vou vir para cá. Vai ser o total de placas, 26 ao cubo, vezes 10 elevado a 4, menos 26 ao cubo. Essa é a minha resposta. Show? Tranquilo? E aí você olha para a resposta que não tem. Mas olha só. Você pode botar em evidência aqui, ó. Então, 26 ao cubo está aqui. O 26 ao cubo está aqui, né? E o 26 ao cubo está aqui. Eu posso colocá-lo para fora. Quer colocar em evidência? Aí fica 26 ao cubo, vezes 10 elevado a 4, menos 1, né? Porque quando você bota em evidência, você está dividindo por 26 ao cubo. Então, vem para fora, 10 a 4, menos 1. Show de bola? Então, deixa eu separar aqui, que essa é a minha resposta. Qual é a minha resposta? Letra C. Marca aí o V da vitória.